Oi gente, eu vim aqui rapidinho porque a gente chegou a 10k, meu Deus do céu, tenho muito pra agradecer a vocês E outra coisa, tendo em vista esse objetivo, essa meta que foi alcançada, nós vamos fazer uma live no dia 2 de julho Às 2 horas da tarde e eu conto com vocês lá, tá? Na live, porque vai ser uma live imensa, vai ter convidado Vai ter muito boxing de Pokémon GO e eu espero muito vocês, gente, vocês fazem parte do canal Moon Então, muito obrigada e bora assistir a live, dia 2 de julho às 2 horas da tarde Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon, aqui quem fala é a Moon E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai abrir uma case de boosters Aqui tem 4 booster boxes, que dá um total de 144 boosters, então é bastante coisa Eu vou tentar abrir rápido, né, pra não tomar muito tempo de vocês Mas já se inscreve no canal, já garante aqui o meu like, por favor E ó, você pode adquirir os produtos de estrelas radiantes, né, que são as booster boxes que estão nesse case Com o Bruno Boca Cartas, o site dele tá aqui no comentário fixado, né, e vocês têm 2 cupons de desconto Canal Moon 5 pra 5% de desconto e Canal Moon 10 pra 10% de desconto nas compras acima de 300 reais Então é isso, bora lá Bem, gente, musiquinha 1, vou abrir rapidão agora, vambora Olha, já uma arte alternativa daqui do Cleaver, eu lembro dessa parte do Cleaver Foi chata, foi o primeiro nobre que a gente enfrentou, né Então tem carta aqui, hein Tem carta aqui, hein, que carta é essa, que carta é essa, que carta é essa Uh, a Bia Descarte as 5 cartas de cima do seu baralho E ligue quaisquer cartas de energia que você descartou desta forma aos seus pokémon De lutador no banco, como desejar Acabamos de tirar a Bia Muito bom Um, 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 um Um, 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 um Olha, um, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma rainbow. Uh, Liligand de Hisuizé Astrur Rainbow. Muito bom, cara. Muito boa. Essa aqui é a Liligand. Rainbow. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, cara. Muito bom. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.